Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários do Estado, caros Deputados, Sra. Ministra, a possibilidade de alienação dos terrenos do Centro de Produção do Norte da RTP é um assunto que muito preocupou os Deputados do Partido Socialista, obviamente, como aliás terá notado na pergunta que lhe dirigimos no dia 10 de Março e à qual já tive a oportunidade de responder como aqui foi referido. Mas hoje reunimos nesta Repunição da Cultura, e sendo nesta uma Comissão de Cultura e de Comunicação, por estes dias fiz uma reflexão que gostava de partilhar consigo precisamente sobre imprensa e cultura. Aliás, não será novidade para si, o que lhe vou dizer, mas a imprensa móvel, inventada pelo Gutenberg em meados do século XV, relacionou a imprensa escrita e a cultura de uma forma de facto notável, porque antigamente, na Idade Média, antes disso, cabia aos bons escopistas sentados num scriptório, copiar os livros à mão, que eram necessários, que era obviamente uma tarefa difícil. Ora, quando o PSD deu entrada deste requerimento, no dia 11 de Março, e tratando do mesmo assunto da pergunta que tínhamos dirigido ao Governo, eu recordei-me disto ao lê-lo. E talvez tenha sido até pela atenção dispensada pelo PSD à pergunta do Partido Socialista, como já aqui foi confirmado pelo Sr. Deputado Cancelamora. Com o efeito assim rezava a pergunta do Partido Socialista. O CPN constitui um dos mais relevantes centros de produção de conteúdos radiofónicos e televisivos de Portugal, e certamente o mais importante do Norte e do centro do país. A sua preponderância na vida da região advém de ser a forma primordial de assegurar um serviço público atento à globalidade do território nacional, descentralizando a produção nacional pública de conteúdos para a rádio e televisão, e registra-se que é o único estudo de produção televisiva dos canais jornalistas a Norte de Vila Franca de Xira. E refere o requerimento do PSD. Ora, o Centro de Produção do Norte, a RTP, é um dos mais importantes centros de produção de conteúdos radiofónicos e televisivos da Península Ibéria, seguramente o de maior preponderância a Norte do Tejo. Para além de testado na vanguarda da descentralização da produção nacional pública de conteúdos e rádio e televisão, é também o único estudo de produção televisiva dos canais jornalistas sediado fora da área em Portuguesa de Lisboa. Enquanto lhe falo disto, obviamente, não se esqueça dos monoscopistas que eu vou voltar a esse assunto mais à frente. E dizia o Partido Socialista, a sua importância sente-se ainda de forma direta e indireta na economia local, ao longo destes 60 anos de existência com a crença ou de emprego, nas empresas fornecedoras do centro, ajudando a fomentar uma rede de produtoras de televisão e rádio, de fornecedores no domínio da eletrónica, das telecomunicações, do design e da comunicação, entre muitos outros, a partir do Norte de Portugal. Refero ao PSD, a creche ainda, o impacto direto e indireto do CPN, no crescimento da economia local e o contributo fundamental para a cultura, para a educação, desde há mais de 60 anos, através da criação de emprego, mas também gerando postos de trabalho em inúmeras empresas portadoras de serviços, complementada pela promoção de uma rede de produtoras de televisão e rádio, blá blá blá. Caros deputados, acho que percebemos onde é que eu quero chegar. Ora, voltando aos monoscopistas, eu dei por mim a pensar numa questão que é até filosófica. Se o monoscopista, durante a realização da sua tarefa, sentado no seu escritório a copiar um livro, se faria a ele uma interpretação do conteúdo do livro? Ou seja, se era ele também parte do conhecimento sobre o próprio livro ou se bastava uma tarefa mecânica? É uma pergunta que eu acho que é relevante. Ora, eu não posso garantir que o requerimento do PSD tenha sido obra de um monoscopista e, portanto, também não sei responder. Mas para este exercício vamos imaginar que sim. Ora, a primeira coisa que eu sei é que se um copista tivesse feito este requerimento em nome do PSD, certamente teria percebido que seria pouco cauteloso referir-se a programas como a Praça da Alegria ou ao Jornal 2, ou não fossem esses exemplos de programas que durante o governo do Partido Social Democrata transitaram para Lisboa. Facilmente se concluiria que esta súbita defesa do Centro de Produção do Norte seria fundada por um mero interesse de circunstância. A segunda e mais importante é que talvez fosse útil colocar as questões certas aos intervenientes certos. Ora, este requerimento, que por acaso até fala da responsabilidade do Conselho de Administração da RTP, pretendia ouvir nesta sede a Ministra da Cultura, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nova de Gaia e a Comissão de Trabalhadores da RTP. No entanto, não vemos que o PSD tenha particular interesse em ouvir estas entidades, pois não se consegue compreender qual é o objetivo de as ouvir depois desta audição que está a ocorrer neste momento. Ora, o que o nosso copista não tinha a obrigação de saber, mas que o PSD devia recordar, é que o Ministro Poias Maduro, no último governo do PSD-CDS, promoveu a instituição do Conselho Geral de Independência da RTP como forma de retirar a influência governativa da RTP. Ora, é por isso com estranheza que observamos que este requerimento não pretende ouvir o único responsável para alienação de património imobiliário, que seria, obviamente, o Conselho de Administração da RTP, tal como requeriu o Partido Socialista em devido tempo. Aliás, diga-se que certamente não teria problema em voltar a esta casa pela mão do PSD. Certamente não será por esquecimento ou por desconhecimento. Aliás, o mesmo PSD, sobre assunto similar e até no mesmo Conselho, não se esqueceu de dirigir o seu requerimento a quem de direito. Aliás, sobre assunto similar e até no mesmo Conselho, não pretendeu ouvir a Comissão de Trabalhadores nem o Presidente da Câmara Municipal de Nova de Gaia. Pode a responsabilidade ser do cupista, mas aos monges não se conhecem nem intenções autárquicas, nem jeito para o espetáculo. E, portanto, compreendemos que desta audição, que o Conselho de Administração não terá comunicado essa intenção ao governo. Isso para nós é claro neste momento e já tiveram a oportunidade de o responder. Mas não tendo, portanto, esse conhecimento formal do governo, resta-me perguntar-lhes uma coisa que me parece relativamente simples. Pode o governo ou não pronunciar sobre a alienação de património e em que moldes? Creio que esse era um esclarecimento que seria útil. Talvez que essa resposta possa, pelo menos, responder ao exposto do cupista e ele não se baste à função mecânica. Muito obrigado.